o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japim galerinha mais três rostinho dinâmica que rostinho animado beleza um essa mão aqui de osso que esqueleto beleza agora vou tá obtendo o meu essa outra mão aqui beleza tá pegando também e esse pirulito tô pirulito vou tá pegando aqui também beleza galera então são três rostinhos animado aí vou tá deixando o link dos três itens na descrição do vídeo beleza galera então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau